E aí, meu povo lindo, todo bom, todo bem, como é que vocês estão, de boas? Gente, não queria dizer nada não, mas finalmente arranjei uma namoradinha. Ninguém esperava, zero expectativas e eu venho mostrar pra vocês. Tá aqui ela, minha namorada de bolso. Ai, gente, vamos namorar alguém, bora? Vamos ver o que a gente consegue fazer daqui? Você tá me chamando no encontro? Que doce! Claro, eu adoraria, eu tô livre no domingo. Ok, tempo. Eu adoro caminhar na natureza. Apesar de não frequentemente, eu tenho uns descansos de vez em quando. Por que que já subiu se eu nem respondi nada? Ok, enfim. Esse lugar é impressionante. Absolutamente. É de tirar o fôlego aqui. Checa isso. Tem uma lojinha de amuletos ali. Eles vendem amuletos de amor. Sorte no amor. Mas olha, a gente já tem o amuleto de sorte de cada um, não tem? Ou seja, a gente já tá namorando e eu não sei. Apesar de que talvez pegar um pra sorte não iria machucar, só pra ter certeza. Então, o que que você acha? A gente compra o amuleto ou não compra o amuleto? Vamos comprar o amuleto. Por que? Porque, gente, a gente vai. A gente vai. A gente vai. E é de tirar a cara. Deixa eu se a gente fazer. Você vai. Não é de tirar. A gente vai. A gente vai. da minha infância numa cidade com neve e eu nunca vou esquecer você por esquecer de mim e voltar só depois de 10 anos como alguém poderia esquecer alguém que ele brincou todo dia quando era criança você não tinha 2 anos você costumava me chamar de irmãzinha eu espero que você não tenha nenhum lapso de memória claro você seria o personagem principal com amnésia seria muito clichê tô só brincando não olha pra mim assim quando você retornou a gente viveu em quartos adjacentes na casa da minha tia seus pais supostamente tinham ido viajar fora fora do país e as coisas que a gente fez quando a minha tia não tava em casa peraí como é que é como é que é calma o que você tá querendo ensinar com isso cara especialmente eu gostava de tomar banhos com você meu senhor onde é que você tá indo a irmãzinha limpou as suas costas bem meu Deus do céu socorro ok ok desculpa eu não vou te envergonhar mais eu já tô envergonhada vergonha ali eu acho que eu me deixei levar herê olha é a estátua de Kanun-sama vamos rezar é a coisa própria pra ser feita aqui eu posso ignorar recusar ou rezar he he obrigada eu sinto que as preces realmente clareiam a mente me faz me sentir mais calma em paz completamente serena com essa placa aqui você pode escrever seus desejos eu já escrevi o meu o que que você vai escrever eu quero muito dinheiro eu quero passar uma noite com a Kari não escrever nada eu quero muito dinheiro eu quero assim eu quero muito dinheiro com licença isso é meio clichê é o coração dela ficou quebrado eu escrevi sobre o meu desejo de beijar você e você pensando sobre dinheiro ué tô sendo mais realista com licença tô sendo mais realista desculpa aí até mesmo no lugarzinho incrível bem eu acho que meu desejo não vai se tornar realidade eu gosto aqui eu tive um pensamento muito estranho vindo na minha cabeça você acredita em destino? sim todo mundo tem seu próprio destino não eu faço o que eu quero então né essa é meio complicado porque eu meio que acredito e ao mesmo tempo eu sei que a gente pode moldar nosso próprio destino então eu não sei qual responder eu vou responder ai cara essa é complexa hein vamos ver eu sei que parece meio bobo mas eu me sinto do mesmo jeito tá subiu o coração de novo algumas vezes é difícil de acreditar que tudo é aleatório se não fosse planejado então o que seria? só um monte de dados jogados aleatoriamente acreditar em destino faz a vida se sentir mais completa sabia? se for verdade nossos caminhos definitivamente foram feitos para se cruzar sim eu estou totalmente convencida disso qual é o o que foi? tá eu acho que é isso então obrigada por hoje foi realmente muito doce ok tá foi bom ela me deu o good e se eu agora a gente vai para o clube eu sei se a senhora que é uma boa ideia trazer uma garota para um arcade ah então mesmo que tenha terminado o encontro espera isso continua do jeito que estava porque a barra dela já está alta e o encontro é diferente mas eles consideram um novo encontro eu estou confusa se eu vou responder ruim ou não algumas vezes eu jogo também mas definitivamente eu gosto de jogar jogos de grupo com meus amigos né e visual novels na minha play machine portable ah é uma referência ao playstation né é então você você conta visual novel como jogos com certeza eles são jogos ou eles são livros de história interativa interativos pô aí é complexo hein eu considero ele jogos sim mas eu também entendo que considera ele como um livro de história que você fica lendo né interativo aí essa segunda resposta foi até muito boa se você se diverte pra mim é um jogo né eu vou considerar que é um jogo sim sim absolutamente visual novel são jogos também não só livros de imagens elegantes seja lá o que as pessoas dizem legal eu nunca vou esquecer nosso encontro foi algo eu era sua vizinha e a gente não se deu bem a princípio porque você agia como um babaca então a gente acabou na mesma turma horrível ah é aquela velha lord tipo personagens que se odeiam e depois começam a se amar entendeu essa lord é bem inteligente mas é o que mais acontece em história então eu fiquei muito consciente sobre o meu tamanho baixinho e o meu ai ela não tinha muito peito enfim e por um longo tempo a gente só era bons amigos então eu te ajudei a ficar junto com a minha melhor amiga e eu tava apaixonada pelo teu amigo nossa que história caraca aquelas plot bem seio de tipo um gosta do outro que gosta do outro e no final ele descobre que se gostam que bom que finalmente você me chamou pra sair e todas as diferenças ficaram pra trás você é um bom vinte é divertido ficar com você olha parece que a gente tá saindo do rumo a gente tem todos esses jogos de arcade aqui ao redor da gente mas é meio barulhento aqui né o que a gente devia jogar primeiro Guitar Master 4 Real Fighter 6 Field of the Dead vamos lutar ah não jogos de luta não são minha onda eu não tô pedindo pra você me deixar ganhar mais pra você seja gentil ah não eu sou repetitiva desculpa eu não vou desistir eu vou dar tudo de mim uma hora depois ai jogo idiota nada funciona você me deu um pouco momento pra respirar continuou me chutando fora do ring até mesmo me ignorou quando eu falei calma ai deixa eu tentar uma coisa eu realmente não gosto de jogo de luta mas eu gosto daqui já pensou o quão essencial a tecnologia se tornou pra gente é difícil imaginar um mundo sem internet mas tem um momento que não existia sinto como se a vida de todo mundo fosse um livro aberto agora e o tempo que a gente gasta online totalmente insano sem mencionar todo o drama online nossa ela tá fazendo shade ai pensa que o mundo seria melhor sem a internet com certeza com certeza parece meio idiota culpar tudo na internet duvido que nossas vidas seriam realmente melhor sem ela é bem é hora de acabar esse encontro obrigada por hoje realmente foi doce ok de novo good tipo eu sou muito boa com e quantas cara eu tenho charme natural desculpa ai e olha que normalmente eu sou uma pessoa que em visual nova eu sou péssima se tiver um bad end eu vou conseguir cara mas eu tô indo bem tá vamos pra um shopping eu não fui a um shopping tem um tempo finalmente eu vou comprar um novo vestido e eu eu poderia realmente ter um novo biquíni se você se comportar talvez eu deixe você me ajudar a escolher o que você quer comprar pra você videogame roupa videogame aham eu sabia e você gosta da escola eu amo eu era a melhor aluna eu sempre tinha um bando de caras atrás de mim mas eu mantinha a distância ai eu cheguei aquele que provavelmente nem se interessava por ela eles provavelmente pensaram que era uma snob mas eu só não sabia o que fazer com eles eu tinha medo de deixar qualquer um chegar mais perto você sabe parece que eles nem tentavam muito pra me impressionar ninguém confessou seu amor pra mim pessoalmente eu só recebia cartas frequentemente anônimas todo mundo deve ter pensado que eu era muita areia pro caminhãozinho deles apesar de que eu não me importaria de ser amiga deles mas porque eu era a melhor aluna muitos nem falavam comigo eles só me admiravam de longe ou odiavam silenciosamente eu tô feliz que você não era tímido pra se aproximar e me chamar pra sair você foi corajoso e bravo diferente dos outros desculpa se eu fui muito é mas falando nisso eu preciso da sua ajuda o que você acha que combina melhor comigo é um vestido ou um biquíni ah não na verdade ela não tá falando é quando ela falou one piece one piece é vestido né mas aqui no caso ela tá falando sobre roupa de mergulho né sobre roupa de nadar então provavelmente é um maiô aqui eu sou um pouco tímida em relação a usar biquíni em público mas se for ficar mais bonito do que um maiô talvez eu vá pra isso é um maiô é realmente apesar de que eu tenho problema com meu corpo talvez o maiô seja mais seguro então qual tipo de roupa de banho eu deveria escolher nossa tem ali melhor e sem roupa cara vamos de one piece vamos de maiô bem se você acha eu queria ver o que acontece com o um abaixo o coração não consegui aumentar se tá certo provavelmente eu não deveria mostrar meu corpo até eu malhar um pouquinho mas eu guardo aqui ih caraca eita porra cê sabe é eu estive pensando é realmente legal que a gente pode sair assim o que aconteceu ali eu sempre me preocupei que eu deveria ser demais sabe com todas a minha com toda a minha energia e a minha estirada mas você você faz parecer que é tudo legal eu adoro sua energia alguém tem que ter umas tiradas às vezes você é demais eu vou botar isso eu quero ver o que acontece se eu ficar falando coisa ruim vamos ver vamos ver certo eu vou abaixar um pouquinho o tom então bem é hora de acabar o encontro que vejo por aí satisfatório ok eu vou botar isso